Hoje, o pior vai acontecer. Não, Rafael. Isto não está a acontecer. Vamos embora. A coisa começa a aquecer e os nossos amigos vão cometer erros. A Bofia está atrás de mim. Ainda há pouco puseram-me um microfone. Casaco. Eles descobriram. O Norberto pode estar vivo. O quê? Chegou o momento de fazer o que tem de ser feito. Este é o momento decisivo. A única mulher. Hoje à noite. Na TVI.